Olá os amigos que acessam o canal, aqui a gente está em novas funcionalidades do BTG+. Fique por dentro das novidades com o BTG News. Lá o adquiremos que você fique atento nas funcionalidades que vão te ajudar a inovar cada dia a mais seu jeito de usar o banco. Um feude personalizado só para você. Conforme você usa o BTG+, a gente aprende com você. Envia dicas, benefícios baseados nos seus hábitos como Lembrete do dia de se vacinar contra a Covid. Aviso do vencimento do CNH, descontos baseados nos seus hábitos de compra, lembretes de contas a pagar para nós podermos reunir o prazo. Acesso e ofendem personalizado. Aqui mais coisa. Novidades no Pix. Aqui está com uma cor que está ruim de ler, mas vamos ver lá. Pix agendado. Precisa programar um Pix para uma data futura? Agora você pode, e basta, selecionar a opção, escolher a data e definir o dia. Olha, ele faz o Pix automático. Que coisa interessante, né? Ficou mais fácil pagar com o Pix em app de deliveries, transportes ou lojas virtuais. Se for pagar com o Pix, basta escolher a opção, compartilhar o código e escolher o app BTG+. Faz para as informações já virem preenchidas. E facilita o pagamento. É prático. Desculpa, gente, porque aqui está tão clara a cor que foi colocada aqui no fundo. Ficou ruim de ler o branco. Ficou bem ruimzinho de ler o branco. Tem mais aqui. Pagamentos de tributos app BTG+. Com essa novidade, você também pode pagar tributos como DARF, a Guia de Previdência Social, GPS ou FGTS, direto no app, mesmo sem o código de base. Isso aqui é mais uma coisa que pode pagar. Plano Premium. O plano especial que te dá acesso a benefícios exclusivo. Agora está ainda melhor. Confira as novas vantagens. Chefes Clube, acesso gratuito à plataforma de reservas e descontos de até 50% a mais de 2.500 restaurantes pelo Brasil. Exame. Moderninha de mate com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, Moderninha X também. Eu também tenho parceria com a C6P do PagBank, que são seis máquinas, tá? Do C6P, que é uma máquina só, que é do C6Bank. Eu deixo o link aí. A máquina só está sendo vendida agora para MEI, que é microempreendedor, média empresa ou empresas eletridas. Quando eu clicar no link, vai direto para o Alton Linhares, representante comercial. Lá você executa a compra da sua máquina. A máquina terá as taxas reduzidas do débito para 1,09% para pagar com o dia. Eu crédito 2,19% e por parcela acrescentada 0,99% para pagar com dois dias. E a máquina é sua. Isso é depois da renegociação das taxas que dá-se para esse valor. A compra é executada com o Elton, tá? E também, eu deixo o link aí da Tom, que também você compra diretamente com o Elton, a máquina Tom. A máquina será também sua. São três máquinas. Uma equipareada no aplicativo com o celular. A outra que tem um mini-chip, que é pequena também. E a outra que tem impressora. São três máquinas. A porcentagem dela dividida em 12, dá 7,43%. A mesma porcentagem da Infinity Pay, que é a Infinity Black. É a Infinity Pay a máquina. A Infinity Black é a empresa da Infinity Pay. Então, é também muito boa essa empresa. A porcentagem deles é excelente. Só vende para a CNPJ eles, tá? E eu também deixo o link aí. Tem 10% de desconto na máquina Tom. Você escolhe com o Elton a máquina que você quer. Eu também deixo o link aí da Mercado Pago.Smart com câmera na frente, câmera na frente, câmera na frente, flashlights, e uma operação na horária de 4G. A máquina será sua. Não será alugada. Obrigado a todos que cobram a máquina no meu perfil. Obrigado a todos que se inscrevem no canal. Obrigado a todos que seguem o canal. E quando os comerciais passarem, veja o comercial que você ajuda o canal. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. E essas novidades aqui são bem interessantes, né? Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal. Dê um joinha. Estamos juntos. Tchau, tchau, tchau.